Além da pavimentação asfáltica, o prefeito Claudinei Singolano enfatizou outras obras que estão acontecendo no município. Isso aqui é um sonho de mais de 50 anos, pode falar porque é alto gás, você vai completar 70 anos dia 10 de dezembro. E aqui era tudo terra, agora graças a Deus estamos concluindo ainda, acredito que essa semana, começo da semana, acaba de concluir já esse local, esse bairro no caso que é o mais próximo, abaixo do nosso pé, do pronto atendimento. Eu acredito que logo também nós vamos estar finalizando o bairro Novo Horizonte. Já está bem adiantado na Vila Morena, hoje eu estive lá também já cedo, ontem, então já ali eu acredito também que vai terminar rápido igual esse aqui. E vamos partindo depois para os outros, da Algodoeira, lá perto da Algodoeira. Isso é um canteiro de obra, graças a Deus. Estamos correndo já atrás das reformas dos PSF, para ver se já libera para fazer também com recurso, dinheiro nosso que está nas contas para reformar tudo. E lá no ontem que eu já dei a ordem de serviço, do centro de reabilitação, em frente ao antigo Ito Correia. Da água também, que hoje é um dos maiores problemas que nós vem enfrentando, eu não fujo disso, de muitos anos, mas a gente já está também providenciando, acredito que até no começo do mês ali, dentro do dia 10 nós estamos pedindo um reservatório para o bairro ali, Boa Esperança, e o Padre Cícero, que liga os dois. E a gente pede para a população, às vezes dá uns transtornos, quebra cano, por quê? Porque todo o lugar que está arrumando tem os problemas, quebra, é poeira. Então a gente pede que procure entender, porque o benefício vai chegar. Você imagina hoje aqui, Luiz, quanto vai valorizar um terreno aqui, as casas que já estão aqui, você pega lá na Vila Morena das últimas ruas, ninguém pensou nem em asfaltar nada aqui, às vezes achar que não tinha valor, vê quanto está valendo hoje um terreno em Alto Garça, uma casa hoje para você construir. Então a cidade está melhorando, a obrigação da gestão é acompanhar. A melhoria não só aqui dentro, tem que ser na zona rural também, as estradas, ganhamos mais duas patrolas, estamos indo atrás de mais maquinário para ainda melhorar mais, porque o povo está investindo, tudo está se investindo. Hoje é difícil você encontrar uma casa até para alugar em Alto Garça, mas o importante é que Alto Garça está melhorando. É só quem anda ver, quem não quer ver, é direito de cada um, mas nós estamos procurando trabalhar para todos. Aqui as obras acontecem frutos das viagens a Cuiabá e Brasília, atrás de recursos para a cidade. Eu vou buscar recursos. Até em Brasília que nós fomos, tinha acima de 3 mil prefeitos quase buscando, e ali você faz uma visita no ministro, você vai num deputado, então se você não vai, o outro vai. Então aí ficam assim, prefeito que fica em gabinete, não serve para ser prefeito que tem que buscar recursos. E eu vou buscar recursos, enquanto eu tiver condição, eu não saio daqui para passear, eu sei o que é o dinheiro público. Você pega uma caminhonete da saúde, é recurso, tudo que eu fui atrás para nós ganharmos. Eu não sou milionário, né, então eu tenho que buscar recursos. Eu não tenho apartamento em Cuiabá, eu não tenho nada. Então o que eu faço é buscar. É buscar por quê? Onde eu tiro isso? Eu vou na diária? Tiro a diária. Mas eu vou lá para trabalhar. Hoje acabou blá, 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 blá. Ninguém quer saber, o povo quer saber se tem saúde boa, estrada boa, se tem água na cidade, é isso. Então a minha obrigação, que eu entrei, estou no segundo mandato, juntamente agora com a Angelita, é isso, é trabalhar. Agora, para frente, né, é Deus e quem vai votar vai analisar o trabalho, se foi bom, se não foi. Então o que eu penso é isso.